E aí, gente linda do canal? Tá rindo do quê, Vinícius? Não posso fazer uma abertura mais? Não, você pode, claro. Tá incomodado. Não, eu tô não. Ele não gostou, gente. Vou ter que mudar o jeito, tem que ir mais pra cima. E aí, gente linda, é assim que você quer? É, é isso. Me conte novidades, que hoje a gente tá aqui pra falar sobre uma pessoa completamente maluca da internet. Uma pessoa que deveria estar presa, mas não está. Deveria estar atrás das grades, mas está... Você gosta de assunto só polêmico, né? Eu sou uma pessoa polêmica. Não, tem, claro que tem. Canal de corte, cheio de gameplay, cheio de reacts. Aqui, o jornal, temos reacts. Não, temos muitos assuntos diferenciados. Gente, que tudo! Nossa, adorei o link. E nem foi combinado. Nem foi combinado, também é uma exposição. Mas é sério, gente. Vamos focar agora que hoje estamos aqui em mais um TV. Eu vou expor ela. O quadro nos traga o tretas e casos de reais de youtubers gringos. O caso de hoje, meus amores, é um caso que realmente, pra mim, deveria ser um caso, de fato, de xilindró. Tá? Mas antes... Antes o quê? Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Arroba a Jean Luca no Instagram. E o Jean Luca no TikTok, no Twitter e todo o resto. Lembrando que você vai parar tudo agora e deixar o seu like. Porque você vai querer fortalecer esse vídeo com um grande like. E um comentário falando, Jean, paz na terra. Vamos fazer essa paz na terra acontecer? Todo mundo mandando paz na terra e ninguém vai entender nada o que está acontecendo. Paz na terra nos comentários, pra gente fazer um grande... Um grande círculo de paz. Um grande círculo de paz. Promovendo a paz no mundo. Na paz no mundo. É que assim, a gente vai promover a paz no mundo agora. Porque a partir de agora, a gente vai promover a guerra. Porque a gente vai falar de um influenciador aqui que deveria estar fora da internet. Vamos hablar mesmo ou falar mal mesmo. Talvez você siga ali no TikTok. Se você seguir, o problema é seu. Não deveria estar seguindo. É um problema seu mesmo, entendeu? Que você não deveria estar fazendo. Exato. Vamos lá, que a gente vai entender aqui o que está acontecendo no caso de hoje. Que eu botei aqui uns tópicos de pronome e perdendo pra contar pra vocês. O personagem de hoje se chama Buddy Hands. Esse que está aparecendo aí na tela. Mão amiga? Não é hands, não. É hands. Olha ele, gente. Olha que desvirtuando. O sotaque não foi... Entendi, entendi. O user dele no TikTok é TheBuddy. E ele ficou muito conhecido aí. Vários vídeos dele viralizaram. Ele começou a bombar nas redes sociais, principalmente aí no TikTok. E ele começou bombando lá no ano de 2018. No perfil dele, ele se descrevia como um atleta de jiu-jitsu e gamer aí de 26 anos. Então ele era meio que jiu-jiteiro e gamer. Já tinha seus 26 anos. Lembrando que essa informação é uma informação importante para esse vídeo. A idade dele. Os primeiros vídeos dele que ganharam bastante atenção na plataforma eram vídeos dele cujo qual ele fazia dancinhas virais. Só que ele fazia essas dancinhas virais de uma maneira muito trash, muito zoada. E a galera achava muito engraçada. Porque a gente sabe que no TikTok a maioria das pessoas que dançam dançam sensuais, sensualizando e tal. E ele não era essa pegada. Ele era uma pegada mais... Ô, eu sou trash. Que incrível. Uma pegada mais trash. Seria legal. Seria interessante se ele não fosse uma pessoa lixosa. Mas vamos lá. Mas um tempo depois as coisas começaram a evoluir. E além de fazer os vídeos de dancinha aí, trash, ele também fazia alguns vídeos de cenas. Tipo sketch? Tipo sketch, tipo como se ele fosse um tiozão malvadão, sabe? Uma pegada meio bad boy e tal. Tipo, sou malvadão e tal. Essa pegada. Preguiço. Eu achei essa piada bem ruim, mas tudo bem, né? Uh, humor hétero. Eu adoro. Nada contra os héteros, né? Nada conta, que daqui a pouco eu vou passar aqui. Eu tenho até amigos que são... Eu vou continuando. Os vídeos sempre tiveram essa pegada zoeira, meio ruim mesmo, pra ser meio zoado e tudo mais. E viralizavam justamente por isso. Mas aí, o que vem a seguir? Já que a gente tá no Weave? Mais um babaca crescendo aí na frente de toda uma audiência. A galera batendo palma. E uh, que ó, que incrível. Que cara incrível. Que cara pra Simona. Ah, ele é tão engraçado. Ele é tão galera. E uma boa parte da galera que começou a crescer e bombar nas redes sociais. Fazer ele bombar nas redes sociais. Eram outros criadores de conteúdo grandes. Que começaram a republicar e comentar o quanto ele era meio tosco. Até uma galera zoando ele e tal. E ele começou a ganhar com isso também. É o que eu falo, gente. É aquela coisa. Quando a gente não gosta muito de um negócio. Até quando a gente vai twittar pra falar mal. Postar pra falar mal. Você querendo ou não tá dando mais voz pra aquele negócio. Às vezes é melhor você só ignorar mesmo. Que é o que eu deveria ter acontecido aqui. Deveriam ter deixado esse cara no cantinho ali. Mas não. Porque ele começou a crescer e fazer o seu nome acontecer. E conforme ele ganhava popularidade. Ele também acabava ganhando um pouco de confiança aí. E os vídeos deles começaram a ficar cada vez mais bizarros mesmo. Isso porque, meus amores. A história começa a ficar um pouco esquisita a partir daqui. Um pouco não. Um pouco muito esquisita, tá? Porque é daqui a ladeira abaixo que a gente sabe que é tobogã pro inferno aqui no Eevee, né? Pois é. Ele começou a postar uns duetos no TikTok. Onde ele duetava vídeos de meninas. Muitas dessas meninas bem novas, tá? E ele duetava esses vídeos. E nesses vídeos ele falava que essas meninas, essas mulheres, essas garotas no geral. Elas precisavam de um bad boy. Elas precisavam de um cara mal como ele. E não sei o que. Nessa pegada meio personagem. Mas fazendo uns duetos com pessoas muito novas. O que já é um alerta aí. Mas isso aqui é só o início, meus amores. Só o começo. Eu acho que as pessoas se esquecem, sabe? Que elas estão na internet e parece que é oba-oba e tudo pode, né? Não é terra de ninguém. Internet é terra de ninguém. Você pode o que você quiser, você fala o que você quiser e não é. É óbvio que com ele duetando esses vídeos, o hate vinha em cima. A galera falava, falava, falava. A galera comentava. Obviamente ninguém tava curtindo o que ele tava fazendo muito. Mas comentários de ódio também são comentários. E isso faz as redes sociais, as plataformas entenderem que o vídeo é relevante. Entrega mais esse vídeo. E aí coisas acontecem, as coisas começam a ficar muito doidas. E foi o que aconteceu. Ele começou a ficar ainda mais conhecido mesmo com todos os comentários de ódio. Isso porque ele sabia que tinha muita gente que não gostava dele. Inclusive falava sobre isso. Pouco tempo depois de postar esse vídeo. Ele postou um outro vídeo no qual ele falava que tava um pouco aflito porque as pessoas tinham descoberto o Facebook real dele. Facebook de verdade. Que até então a galera conhecia ele só como The Buddy do TikTok. Tipo, ah... É isso aí. Ninguém sabia quem ele era fora do personagem, entre muitas aspas. E ter encontrado o perfil real dele, pareceu que gerou uma certa preocupação ali nele. Inclusive ele também falou disso. E foi no dia 2 de outubro de 2018, que a TikToker Bito... BitoEd, eu acho que é assim que fala. Ela postou um vídeo dizendo que o The Buddy era um cara extremamente antiético. Que por trás das câmeras ela sabia que ele já tinha mandado mensagens pra várias mulheres e garotas muito novas. Se é que vocês me entendem. Pelas DMs. Então basicamente ele já mandava mensagens e tentava se aproximar de uma maneira esquisita. De mulheres no geral, mas principalmente de meninas muito, muito novas. Apareceram, gente, vários relatos de várias garotas bem novas, como eu falei pra vocês. E várias mulheres no geral, que receberam mensagens bem desnecessárias e impróprias dele. Lembra lá no começo, quando eu falei que ele se descrevia como um cara de 26 anos, jiu-jiteiro, de 26 anos e tal? Pois é. A galera vasculhando viu que, muito provavelmente, nem a idade que ele dizia que ele tinha, de fato, ele tinha. Que, na verdade, ele era um cara bem mais velho. A galera começou até a criar aí teorias e suposições de que ele tinha até mais de 50 anos. O que, de qualquer jeito, não muda nada. Porque ele tendo 26 ou 50, é podre do mesmo jeito que você não tem que falar com gente tão mais nova assim. E ficar mandando mensagens impróprias pras pessoas. Existe uma idade ali, né? Existe a maioridade. E é isso que uma pessoa de maior deve se comunicar com pessoas de maior. Em relação a esse contexto aí de, né, de flerte, de qualquer coisa estranha. Enfim, essa história é muito esquisita. Mas vamos lá. Mas é que eu acho que a lei é muito falha com relação a isso. É, você não viu recentemente do caso do prefeito de 60 anos que casou com a menina de 15? É, é. Sabe? Com o consentimento dos pais. Eu acho que a gente precisa mudar lá atrás, sabe? É, tem muita coisa. A gente tá falando de um caso aqui gringo, mas é que assim, se enquadra aqui no Brasil também. Porque a gente sabe que esse tipo de coisa também acontece aqui no Brasil. Coisas bem bizonhas. Mas enfim. Basicamente tem esses trechos aí de conversas que ele teve com meninas mais novas. Um youtuber chamado Jay Albrey, ele teve acesso a algumas conversas meio bizonhas aí que mandaram pra ele. Que várias meninas e mulheres mandaram pra ele. Ele teve acesso a essas conversas. E obviamente ele expôs aí e mostrou o que que tava acontecendo em relação a esse cara. Foram divulgados também alguns vídeos que ele mandava pra alguma dessas garotas. E os vídeos, gente, são muito, muito podres, assim. E muito sinistros de assistir. E é óbvio que as coisas começaram a ficar complicadas pra ele. Porque os prints, as mensagens, as trocas de mensagens, elas começaram a viralizar. E a galera começou a perceber que ele era um cara meio tenso ali na plataforma. E literalmente um cara que tava passando do ponto totalmente. Passando do ponto pro negócio criminoso, né, gente? Acho que eu tô falando de uma maneira amena aqui, né, pra saber como é que funciona aqui a plataforma. Mas assim, o cara é um cara realmente perigoso. E lá no TikTok foi onde começou o expose dele. Quando a galera começou a falar sobre o fato de ele ser um predador aí e ser um cara realmente meio complicado. E ele começou a tentar se defender porque as coisas estavam começando a, né, trazer ainda mais hate pra ele. O nível tava aumentando muito. E não tinha mais muito como ele fugir e fingir que não tinha nada acontecendo. Basicamente, ele começou a dizer que tinha sido hackeado no TikTok. E que tinham postado e que as conversas estavam totalmente sem contexto. E que não tinha nada de mais. E que um hacker que tinha feito esse trabalho aí e tinha mandado até algumas mensagens meio bizarras. É uma hora dessa. É, mas enfim, foi a desculpa que ele deu. E lembra quando eu falei pra vocês da Bitoege? Que foi aquela que pegou lá e fez as primeiras exposes, as primeiras mensagens e tal. Que reuniam as mensagens de umas meninas e tudo mais? Pois é. Ela disse que ela não tinha nada a ver com os vídeos divulgados. E que eram materiais que tinham sido mandados pra ela por várias pessoas diferentes. Inclusive, ela fez um vídeo aí se defendendo. Obviamente, depois que ninguém comprou as coisas que ele tava falando. Porque as coisas que ele tava falando eram completamente bizarras, né. Não faziam sentido nenhum. Até porque não era nenhuma nem duas pessoas falando dele. Eram várias mulheres falando sobre ele. Ele desativou a conta dele no TikTok. E ele sumiu por um tempo. Ele meio que deu um sumiço da internet mesmo. Todo mundo, então, começou a achar que ele tinha desistido. Criaram teorias da conspiração de que ele tinha sido até preso. Começaram a falar. Ai, não, realmente, a carreira dele acabou. Já tá na presídio e tal. Várias coisas foram ditas aí nesse tempo. Até que em 2019, ele voltou pra plataforma. Então, não foi preso. Voltou. Voltou como se não tivesse acontecido. Voltou a postar vídeos. E, inclusive, voltou postando vídeos bem perturbadores de novo. As mulheres que eu fiz duets com. Sim, eu fiz duets. Eles pediam por esses duets, primeiro. Não era de fato ser uma coisa. Eles não eram dispostos de sair dessa maneira. A FBI já me investigou. Eles virem pra minha casa. Em 2018, quando tudo isso aconteceu. Eles me perguntaram se eu esqueci o TikTok e o que era. E, ao que parece, né, até pelo que ele disse, como não deu em nada a investigação do FBI com o Buddy, né, ele voltou a mandar mensagens bizarras pra meninas muito novas, só que dessa vez pelo Snapchat. Então, assim, como ele viu que não deu em nada, o que ele tinha feito antes, que não foi preso, não aconteceu nada. Então, eu vou voltar aqui a fazer o que eu fazia, né, vou voltar aqui a ser um predador do TikTok e agora eu vou mandar mensagem pras pessoas pelo Snapchat. Eu vou trocar as redes sociais, agora eu vou pra outra aqui, pra poder ser chato em outro lugar, ser criminoso em outro lugar, ser insuportável em outro lugar. Já no Instagram, na outra rede social dele, chegou a abrir uma caixinha de perguntas e perguntaram mais ou menos qual era a faixa etária de mulheres que ele costumava ter interesse. E ele disse que a faixa etária de mulheres que ele costumava se interessar eram mulheres de 18 a 36 anos. O que, nesse ponto, já tava mais do que provado que era mentira, né, gente, até pela quantidade absurda de mensagens que ele tinha mandado pra meninas mais novas. Além disso, nessa caixa de perguntas também, questionaram ele se as alegações sobre ele eram verdadeiras e ele disse que não, que era tudo falso, que as pessoas queriam destruir ele, acabar com a carreira dele, enfim. Disse que não, que não tinha nada a ver. Mas óbvio, né, o cara também não ia falar que tinha a ver, o cara tava tentando não se incriminar, mas não tinha nem como, porque já tinha os prints aí todos espalhados e as coisas estavam piorando, porque agora ele tava fazendo isso no Snapchat. Até porque, como ele mesmo disse, ele estava sendo investigado pelo FBI. Então é óbvio que ele ia chegar na casa e responder na caixa de perguntas. É, gente, fiz tudo isso mesmo, não ia fazer isso, né, gente? Ele ia tentar mentir. Só que aí o mundo da internet é um grande ovo, né, galera? Uma bola. Uma bola que gira, gira, gira. Às vezes ela gira bem rápido. Duas semanas depois que ele tinha respondido essa caixinha de perguntas, Uma youtuber chamada Jadeika, ela postou um vídeo contando a experiência que ela tinha tido com ele. E assim, gente, se prepara. I found his Snapchat, and I started posing as a 16-year-old to try and catch him in the act. E aqui é onde eu falei, você sabe, você sabe, eu não sei muito tão experimente em flirting. E ele disse que eu posso praticar com ele. E aí ele disse, realmente, me dizendo, eu não sei muito experimente em flirting, você sabe? E aí eu disse que eu falei que eu estava bored, e ele disse que ele poderia fazer isso melhor. E aí eu perguntava o que ele significava por isso, e ele disse, E só pra vocês saberem, essa não foi a única youtuber que conseguiu pegar ele no flagra. Um outro youtuber chamado Activitsplug, ele passou três meses aí enganando o Buddy. Ele passou três meses conversando com o Buddy, e basicamente fingindo que era uma garota de 17 anos. E o pior, é que eles chegaram, inclusive, a marcar um encontro. E assim, gente, vale lembrar que várias pessoas começaram a se movimentar sobre isso, e a tentar reunir provas pra pegar esse cara, porque os prints, as coisas que já tinham falado sobre ele, já estavam rodando na internet há muito tempo, e já era um fato de que ele era um predador. As pessoas só não conseguiam comprovar isso de uma maneira 100% pra fazer ele, de fato, ser preso. Porque era uma enxurrada de comentários e de pessoas fazendo a exposa de mensagens que ele tinha mandado pra essas pessoas super novas. Depois que isso aconteceu, ele meio que deu uma parada com o Snapchat, né? E ele começou a fazer lives na Twitch, lá na Roxinha. Inclusive, eu também faço lives lá na Roxinha, se você quiser me seguir. Eu não sou esse cara doido, então sou uma pessoa bem normal, você pode me seguir lá na Roxinha. Mas enfim, ele começou a fazer as lives dele na Twitch. E o pior de tudo, meus amores, que é o que eu falo sobre a internet ser muito doida em relação a... Parece que tudo é permitido na internet, que as pessoas não sofrem muitas consequências sobre as coisas. É que mesmo depois de todos esses exposes, de todas essas provas, várias pessoas diferentes, prints e tudo, Ele ainda conseguiu 300 seguidores na Twitch. Ele conseguiu crescer até que um número ok pra quem tinha começado ali na plataforma. 300 pessoas é uma galera. É muito assustador. Você imaginar que uma pessoa faz tudo isso e ainda consegue crescer ali na plataforma. Começou a crescer ali na plataforma. Além disso, ele também começou a tentar uma carreira na música. Ele lançou uma música ali, ele postou uma música na plataforma SoundCloud. E o nome dele nessa plataforma era Freak Alpha. O nome já é uma bosta, né? E a música é como o nome. Uma grande bosta mesmo. A música e o nome é tudo o mesmo lixo, tá? É o churume do mesmo saco. Quem pensava que o fulgamento em reversa seria o claim de fame? E depois de todos esses meses, ainda o rei do jogo, todo mundo sabe meu nome. Trecho da música da gata. Olha. O cara é, ó. Muito bom de rima. Nossa, só que não. Eu peço respeito com a minha, Virgínia. Amigo. Olha, o Vinícius tá falando, gente. Já fiz essa piada demais. Não fui eu agora. Foi o Vinícius. E logo após ele criar esse perfil aí, esse canal da Twitch e essa coisa aí do SoundCloud lançando música, né? Ele sumiu de todas as redes sociais. Ele excluiu a conta do Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Gente, foi tudo. Ele excluiu tudo. Começaram então a circular rumores aí de que dessa vez ele realmente tinha sido preso. E que é isso. Tava no chilindró, as coisas tinham acontecido e que ele estava na cadeia. Mas será? Alguém consegue adivinhar o que aconteceu a partir daqui? Quero ver se alguém consegue adivinhar. Não, né? Pois é. Em 2021 ele apareceu de novo. Ele voltou. Porque parece que esse homem é como aquela infestação de barata. Tá sempre ali. Ele voltou. Dessa vez ele voltou com um canal no YouTube chamado Papa Freak. No primeiro vídeo dele, ele explicou toda a versão dele da história. Explicou até inclusive porque que ele tinha criado uma conta lá no TikTok. Ele ainda inclusive continuou dizendo que tinha depressão, ansiedade. E que fez tudo isso como uma maneira de tentar libertar aí do sofrimento dele. É que assim, você pode ter questões de saúde mental. Muita gente tem questão de saúde mental. Eu mesmo passo por várias questões de ansiedade. Mas isso não te dá a carta livre pra você ser uma pessoa criminosa. Tá? Saúde mental não te dá carta livre pra você fazer o que você quiser. Bom, eu acho que vocês sabem como é que as coisas funcionam aqui. Até porque a gente já viu outros casos aqui em Ives. Onde as pessoas, elas usam a carta de depressão, ansiedade, saúde mental. Todas essas questões pra fazerem coisas criminosas. E pra fazerem coisas fora da lei. A gente já viu isso aqui no Ives. É uma coisa que realmente acontece. É triste, mas realmente acontece. Na minha opinião, ficou muito claro que esse cara é um predador. Até pela quantidade de denúncias. E pela quantidade de gente que tinha printas e provas de coisas que ele fez com pessoas muito novas. A gente não tem como saber se de fato ele chegou a concretizar alguma dessas coisas. Se de fato ele chegou a encontrar alguma dessas garotas. Isso a gente não sabe. Só que pra mim é muito assustador saber que uma pessoa só de ter marcado um encontro. Como foi o que aconteceu. Ela não ter sido responsabilizada por uma parada que tava ali extremamente clara. A quem quisesse ver. Mas enfim. A gente tá aqui pra discutir sobre isso. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que realmente ele era um cara que tinha questões aí de saúde mental. E que realmente ele fez essas coisas sem querer. Ou vocês acham que realmente ele é uma pessoa perigosa e um predador aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham desse caso todo. Pra mim fica muito claro com todos os prints. Com todas as provas. E com a quantidade de pessoas diferentes falando sobre isso. Porque a gente não tá falando de uma, duas, três, quatro pessoas. A gente tá falando de uma galera. E pra mim isso é uma parada muito séria. E acho que deixa a gente refletindo sobre até que ponto as pessoas realmente pagam. Pelo que elas fazem. Ou pelos crimes que elas cometeram. Às vezes parece que não né. Isso dá até uma certa tristeza. Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando. Pra enfim. Se impor, falar sobre essas coisas cada vez mais. É pra trazer mais voz sobre esse tipo de situação né. Mas enfim. Eu quero ouvir vocês aqui nos comentários. Ler o que vocês escreveram também. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se mantenham muito longe do perfil desse cara em qualquer rede social. Não sigam ele. Eu acho que já tá bem claro sobre as coisas que aconteceram aqui. Em relação a trajetória dele. E pra mim eu não. Eu pelo menos não me sinto confortável seguindo uma pessoa assim nas redes sociais. Independente dela produzir um conteúdo que. Talvez tenha sido engraçado em algum momento. Enfim. Acho que não vale. Tá? Não vale passar por isso. É isso. E não ficar comentando né. Não engajando nas coisas dessa galera. Você denuncia gente. É isso. E pelo que a gente tá vendo aí a nossa justiça é falha né. Nada que a pessoa faça. E não é nem só no Brasil né. A gente vê que a justiça em qualquer lugar é falha. É complicado. Então é isso. Se unir sabe. Não se deixar cair nesses papinhos desses caras. É isso. É isso gente. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.